A comunidade laurofreitense que está em busca de emprego ou cursos de qualificação profissional recebe neste sábado, localizado na Unime, o multirão de empregabilidade. Além da inscrição em cursos e recrutamento de pessoas, o dia contará com palestras com temas variados. As pessoas deverão comparecer munidos de currículo, carteira profissional, o atestado de escolaridade é importante por causa da inscrição dos cursos que nós estaremos disponibilizando gratuitamente aqui de qualificação. São minicursos, palestras e cursos com carga horária que chegam até 260 horas, que é o caso do curso de garçom que o SENAC disponibilizou para que nós estejamos aqui fazendo esse trabalho. Nós vamos ter aqui o curso de colaboradores de shopping center, cursos na área da construção civil e a gente também tem o de relação interpessoal para as pessoas vigilantes, o pessoal que lida com segurança patrimonial no geral. A relação deles com os possíveis clientes que vejam onde eles estejam trabalhando. O multirão tem como um dos seus objetivos mais importantes o recrutamento e a qualificação de profissionais para os novos empreendimentos que estão chegando na cidade e que vão necessitar de mão de obra, de serviços. O semestre de 2019 é um semestre promissor, ele aponta para o futuro com os empreendimentos que estão no município hoje. Então o centro de estudos crescer e construir com essa estrutura maravilhosa que a instituição, a Faculdade Unime hoje nos proporciona para que possa atender a população. O apoio de responsabilidade social também do Parque Shopping Bahia, que acolheu essa proposta de uma instituição que venha qualificar, capacitar a mão de obra de Larro de Freitas para que elas realmente tenham uma oportunidade. O público feminino vai receber também uma atenção especial em virtude da realização do grupo Mulheres que Acontecem, que farão atividades voltadas especialmente para as mulheres. A entrega das sinhas gerais para o evento serão feitas das 7h30 às 9h30 e os atendimentos irão até o meio-dia.